Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo G1, e que diz o seguinte, vamos falar, pacotão deste mecanismo aqui, galera, algumas palavrinhas a gente não pode falar aqui na plataforma do YouTube, porque vocês sabem que eles são sensíveis à verdade, então eles tem diretrizes políticas da plataforma, e para a gente continuar tentando falar alguma coisa aqui, a gente tem que se adaptar a essas políticas, ok? Então eu peço por gentileza, até mesmo aí no chat online da estreia, que vocês não utilizem algumas palavrinhas que eu não pronunciar aqui no vídeo, por exemplo, como essa palavrinha aqui, ok? Por gentileza, e essa palavrinha aqui também, ok? Que eu estou selecionando aí para vocês, por gentileza. Então vamos lá, o pacotão deste mecanismo aqui, prevê prisão de até 4 anos para quem fechar, ok? Vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, com o objetivo de contestar o ritual, ok? Este ritual aqui, eu sempre falei aqui no canal, que é tudo, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, quem está ligado já sabe o que significa este ritual aqui, que muitos vão lá em 4 anos, achando que vão escolher alguém, então assim, vocês já estão cansados de saber, o projeto também prevê pena para prevaricação de funcionário público, ok? É uma matéria bastante recente, foi publicada há dois dias atrás, certo? Então, é um conteúdo bastante recente, né? Vamos lá, ó, o fantoche aqui, vocês conhecem muito bem, apresentará um pacote de leis em defesa deste mecanismo aqui, né? Entre as propostas está a punição com até 4 anos de detenção para quem obstruir, ok? Tentar ali reivindicar alguma coisa, né? Uns negocinhos aí que aconteceu nas últimas semanas, tá? Com o objetivo de contestar o ritual declarado por esta instituição, ou seja, para quem conspirar contra a vontade popular, usando mentiras e teorias conspiratórias. Então assim, galera, eu sempre falei aqui para vocês, vocês já sabem o posicionamento do canal Especulando os Fatos, o meu posicionamento, certo? Eu não tenho lados, né? Assim, todo esse sistema maligno, né, desses fantoches, eles criam lados, esquerda, direita, centro, sul, para dividir a população, criam suas ideologias para dividir ainda mais a população, né? Então assim, tudo que está acontecendo, todos esses mecanismos, pessoal, eles são para destruir destruir a criação, tá? Eles são para dividir e controlar a população, né? Então todas essas ideologias que vocês estão vendo se propagar no mundo todo, socialismo, marxismo, comunismo, conservadorismo, feminismo, né? A galera do arco-íris, todos esses tipos de ideologias, pessoal, são para destruir a criação. Esses mecanismos dos sistemas, tá? Dos controladores, é para destruir a população. Destruir a criação. Vocês estão entendendo, pessoal? Então assim, o que eu tento trazer aqui para vocês, que esses fantoches que estão lá no poder, tá? E eles são controlados pela elite, esses fantoches que estão lá no poder e são controlados pela elite, eles estão lá para fazer leis e usar esses mecanismos corruptíveis do sistema para controlar a população, para oprimir a população. São mecanismos tirânicos, néfilianos, pessoal. Então assim, na era pré-diluviana, eles utilizavam esses mesmos mecanismos, leis, para oprimir, para controlar a manada, para deixar a manada dentro do curral. Quietinhos, silenciados, dentro das quatro linhas do jogo, das regras. Só que essas leis dos homens, certo? Não chegam aos pés das leis do Criador, dos mandamentos do Pai. Vocês acham que esses fantoches aqui, como esse sujeito, vocês acham que ele segue os mandamentos das escrituras? que são perfeitos, que não são corruptíveis, que não tem atualização, que não fica, ah, vou colocar uma emenda ali, vou colocar um decreto ali. Não, é perpétuo, vai até o final. Vocês estão entendendo? O Criador não muda a sua palavra. São mandamentos, são leis eternas. Só que são leis para guiar o ser humano. Para orientar o ser humano. Para que o ser humano não caia na perdição. Não caia no engano. Então, o que eu estou querendo dizer hoje com esse vídeo? Que todas essas leis, que estão sendo discutidas nesses ambientes, aonde estão esses fantoches, pessoal, são leis que é para controlar a população. Eles não querem que você questione absolutamente nada. Então, é através dessas leis que eles vão impor a tirania. Vocês estão entendendo? E quando o antimachia, o antimachia, o antimessias, o anticristo, pessoal, ele for apresentado, ele vai ter todo o poder, certo? Logicamente, dentro desse sistema, todo o poder do sistema, para oprimir, através de suas leis, a população. Ele vai oprimir a população através das suas leis. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que eu sempre falo aqui. Eles precisam desmoralizar essa classe aqui para que eles apresentem o antimachia como solucionador de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente vai ver lá na frente que uma hora ou outra essa classe aqui vai ser substituída por um novo sistema mundial que vai determinar leis, certo? Para controlar a manada. Como já está sendo feito agora. Certo? Então, assim, como está dizendo aqui na matéria, exatamente o que o fulano aqui, certo? Tem estimulado seus seguidores a fazer após perder, né? Ok? Perder aqui, certo? Eles acham que essa caixinha aí é de alguma coisa. Que você vai lá, aperta um botãozinho, né? O projeto de lei desse sujeito aqui estabelece as mesmas penas para funcionário público que, chamado a desobstruir a via pública deixar de agir ou retardar a sua ação exatamente o que fez a cúpula da polícia, blá, 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 certo? Vocês já sabem. Controlada pelo senador, é isso que está dizendo a matéria, tá, pessoal? Ok? As propostas do sujeito aí definem diversos crimes de intolerância e discriminação, né? Dos fantoches. Ok? Estou selecionando aí para vocês entenderem com mais clareza. Ou seja, você não vai mais poder chegar no político e questionar ele, né? Sobre determinadas decisões que ele tomou durante seu mandato. Você não vai poder falar ali de forma que tenha indignação. Se ele entender que você está sendo um intolerante político Já falei a palavra aí. Um intolerante, né? Ele vai poder acusar você certo? Desta prática e você pode se eu não me engano ficar de um a três anos preso, tá? Vai vendo. Então, o fantoche aqui, ó defende que todos os atos contra o Estado blá 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 desse mecanismo ok de controle sejam julgados unicamente pelo né ok? Os o o o a loja mais cara da galerinha de avental né que está lá em Brasília e esta proposta teria que ser implementada via PEC né abre aspas né esse mecanismo aqui enquanto o regime de governo foi resgatada pelo povo brasileiro na Constituição Federal de 1988 então se essa instituição aqui, ó ok eles estão falando que é guardião da Constituição também deve ser o defensor do regime de governo escolhido pelo povo na Assembleia Constituinte né então ele falando aí que ele está defendendo este mecanismo ok então assim a gente está vendo que muitas coisas que eles estão fazendo a censura que está sendo aplicada não somente no Brasil mas diversos governos estão usando essa falácia aqui, ó para censurar muitas pessoas que estão pensando ao contrário dos fantoches né então assim gente é aquilo que eu sempre falo para vocês eles vão usar leis tirânicas certo leis tirânicas eles vão fazer também leis tirânicas para oprimir a população você cara a gente está num momento que as pessoas elas vão é ficar mais retidas é de ter ali a sua liberdade de expressão garantida vocês estão entendendo e através dessas leis aqui não sei se vai ser aprovada ou não mas só o fato desse sujeito já estar querendo né aprovar esse tipo de pacote né como está descrito aqui na matéria a gente vê que eles já estão preocupados com as pessoas que estão contestando esse sistema maligno e corruptível vocês estão entendendo pessoal então assim a censura ela vai vir pesado e é através das leis que eles vão implementar a censura então assim cara essas ideologias esses mecanismos né de lados né esquerda direita centro sul só vai dividir você quanto mais você colocar a sua fé em homens nesses sujeitos aí ah mas o cara é bom Gustavo o cara é isso o cara aquilo e vai entrar lá pra tentar fazer alguma coisa cara se ele chega nesse patamar lá em Brasília ou em qualquer outro lugar do mundo né um patamar ali do alto escalão né você pode ter certeza ou ele se adapta né ou ele se adapta a esse sistema corruptível ou eles vão cancelar o CPF do cara certo ou eles vão destruir a reputação do sujeito que não se adaptar ou fazer as mesmas escolhas daqueles que já estão corrompidos é assim que funciona pessoal ou ele vai ficar quietinho ele opa meu negócio não é do jeito que eu tô pensando eles vão achar o ponto fraco do cara eles vão pessoal porque esse mundo esse mundo ele já foi entregue ao maligno todo esse sistema que já está enraizado no mundo tá o único que pode extracidar todo esse sistema acabar com esses mecanismos pessoal é de controle de redução né de redução aí do 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 de quantidade né de 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 cpf aí é é o messias além de controle né além de controle de pessoas a gente vê também que que esses fantoches pessoal eles estão do lado da 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 elite dos controladores e eles vão a eles vão atingir aí todos os objetivos da agenda 2030 eles vão atingir todos os objetivos da agenda 2030 pessoal né e a gente já tem também aí um pedido tá um pedido da regularização ou regulamentação das mídias pelo pelo próprio Xandão e o governo do 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 cachaceiro tá ele vai pedir esse projeto ele vai propor esse projeto pessoal né sabe porque ninguém confia mais nesses caras aqui ó por exemplo dessa dessa emissora né eles eles sabem que eles perderam a credibilidade ninguém mais confia neles sabe por que porque eles não tem uma neutralidade nas informações eles tem lados a mídia é uma ferramenta fundamental de controle também pessoal então é por isso que eles querem controlar através das leis é através das leis dos homens a população aquilo que você fala aquilo que você deixa de falar né eles não querem que você mais cobre políticos eles não querem mais isso o político tá ali passando na sua rua um fantoche né tá passando ali na sua rua ou você tá no aeroporto ou você tá na rodoviária sei lá em algum lugar você vê um cara ou o cara lá e você tem direito de cobrar o cara questionar o cara ele pode falar que simplesmente você tá agredindo ele e te enquadrar nessas leis aí nesse pacote certo nesse pacote que ele tá tentando aprovar né quem conhece esse sujeito aqui sabe que ele não é boa pinta né sabe que ele não é boa pinta né então assim é lamentável cara e você vê que cara você começa a assistir um pouco aqui dessa emissora os sujeitos que estão por trás dela meu chega a dar nojo como eles comentam como eles falam cara eles não tem neutralidade eles não tem profissionalismo cara chega a ser nojento é nojento pessoal é nojento cara você vê que esse mundo cara ele tá totalmente corrompido as pessoas se vendem por por dinheiro idolatram a mamão é cada um pensando no seu próprio umbigo cara então assim o cerco tá se fechando o cerco tá se fechando eles querem eles querem controlar as informações eles querem controlar onde você vai eles querem controlar aquilo que você come a quantidade que você come a quantidade de água que você bebe né todos os dias eles estão planejando como reduzir os cpf do mundo todo vocês sabem o que é reduzir os cpf né é através de ideologias é através de da alimentação é através de conflitos como que está acontecendo lá na europa então eles tem vários mecanismos cara tudo bem orquestrado para controlar para reduzir os cpf tudo bem planejado e muitas pessoas vocês podem ter certeza que está batendo palmas para este sistema tá de controle da população pode ter certeza então se apegue ao messias se apegue ao criador se apegue aos mandamentos do pai aquilo que está dentro das escrituras aquilo que vai te fortalecer espiritualmente tá e até mesmo fisicamente que é a palavra que é a bíblia cara porque a gente vai precisar muito da bíblia das escrituras do messias jesus cristo cujo nome hebraico é yahushua hamashia logicamente que eu estou falando isso para pessoas que acredita no pai que acredita no nosso salvador yahushua hamashia ou seja jesus cristo agora se você acredita nesse sistema acha que alguma coisa pode ser feita cara no meu entendimento você vai se decepcionar muito ainda porque esses mecanismos aqui tá eles estão disfarçados de liberdade só que por trás de tudo isso como eu falei para vocês é controle é controle pessoal assim como a questão das mudanças do aquecimento da bola molhada giratória hipersônica é tudo controle controle e redução dos cpf esse é o maior objetivo deles tá beleza pessoal então fiquem atentos as movimentações do sistema fiquem atentos pessoal fiquem atentos tá fiquem atentos que o negócio vai ser complicado né a cada ano que se passar tá pessoal a cada ano que se passar o cerco ele vai se fechando mais ainda vai chegar o momento né que a gente não vai poder nem falar da bíblia das escrituras tá pessoal beleza era isso que eu queria passar hoje para vocês muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia que o pai abençoe a vida de todos vocês quem puder se inscrever aí no canal se chegou aqui pela recomendação do youtube ouviu o link lá no telegram e acessou o nosso canal seja muito bem vindo se inscreva por gentileza aqui no canal especulando os fatos deixe o seu like seu dislike faça como você achar melhor se você já está um bom tempo com a gente nessa caminhada é rápido é fácil e sempre nos ajuda tá pessoal verifica a inscrição de vocês veja se todas as notificações estão ativadas por gentileza tá pessoal deixe o seu like seu dislike compartilhe nos grupos de whatsapp telegram nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem para que essas informações ganhe engajamento orgânico aqui dentro da plataforma a gente já tem o engajamento da monetização mas se você fazer o compartilhamento comentar deixar o seu like seu dislike vocês nos ajudam a ganhar mais engajamento aqui na plataforma e assim essas informações possam chegar a mais pessoas aqui no youtube tá bom pessoal por gentileza é rapidinho e vai nos ajudar bastante tá se você por gentileza também puder tá pessoal faça suas pesquisas independentes né se aprofundem ainda mais nesses mecanismos tirânicos que estão sendo aí implementados no mundo aqui no Brasil né e as pessoas a grande maioria não estão questionando absolutamente nada né e aquelas que tentam fazer alguma coisa estão sendo reprimidas né então assim cara é triste a gente ver toda essa situação mas a gente sabe que que determinadas coisas tem que acontecer pra que o nosso messias Yahushua Hamashia Jesus Cristo retorne e possa né desmantelar todo esse sistema corruptível e nojento tá pessoal beleza ok e a bíblia a palavra sempre será a verdade absoluta ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com seu filho Yahushua Hamashia se fortaleça espiritualmente cuide da sua família né e tente diminuir o impacto tá pessoal é de todos esses problemas aí não é retardar a volta do messias tá mas você tentar aí por exemplo tentar amenizar os danos tá pessoal o que estiver dentro das suas possibilidades você se informar melhor você se preparar melhor pra você não ser pego de surpresa tá bom era isso muito obrigado a todos xalão meus irmãos e até mais tamo junto forte abraço pra vocês tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma